A energia orgone tem um grande potencial de ativação da inteligência de autocura do nosso corpo, porque ela está puxando, ela está captando as organites, elas puxam a energia do ambiente e elas são propulsoras. Quando você bota, por exemplo, uma salenita laranja, a pedra da lua, o quarto cialino e o próprio Merkaban, que já é algo de um poder de emissor de vibração muito alta, dentro do organite, como ele é um transmutador de energia, você pode usar o organite para se proteger da energia tricelulares, das energias eletromagnéticas, ele pode fazer uma limpeza. Eu estou aqui com pelo menos dois organites usando aqui comigo, então você pode usar no seu corpo, você pode usar na sua bolsa, porque são campos onde ele está transmutando, ele é um transmutador de energia. Então foi aí que, na nossa técnica de reprogramação quântica celular, o organite passou a ocupar um espaço muito importante.